Já liguei a naveira, não quero conversa, reflexão esquece Estilo Beb, é muito curta, pra mim mesmo vou ver a maluquia Hoje eu tô pra bagaceira, tô off pra minha mina, tô off pra coroa, tô off pra se expandir Hoje eu tô pra bagaceira, tô off pra minha mina, tô off pra coroa, tô off pra se expandir Hoje eu tô pra bagaceira, tô off pra minha mina, tô off pra coroa, tô off pra se expandir Hoje eu tô pra bagaceira, tô off pra minha mina, tô off pra coroa, tô off pra se expandir Reflexão do mundo insano é covardia, tão menos mal que entregue um bom sarcasmo Um destilado harmonizando, causadia te faz perceber que no insano na mesma frase é pleonasmo E eu já tô fato